E aí pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. E neste vídeo eu quero explorar um personagem muito importante que é Hannibal Lecter. Então vem saber mais sobre esse personagem e como Anthony Hopkins criou um dos maiores vilões do cinema. Bom, Hannibal Lecter é um personagem muito famoso, seja no cinema e na literatura. O Hannibal Lecter é um personagem de ficção criado pelo Thomas Harris, que apareceu pela primeira vez no livro Dragão Vermelho de 1981. E bom, o Hannibal é descrito como um personagem muito inteligente, muito culto, que você sente uma empatia por ele. Ele teve uma infância difícil, muitos traumas e que na sua juventude começou a florescer esse seu lado psicopata. Ou seja, ele começou a ser um canibal. O Hannibal, ele é um médico psiquiatra. O que dá muito mais realismo na forma que ele analisa as suas vítimas, entra na cabeça delas, cria essa relação. Bom, no cinema Hannibal aparece pela primeira vez no filme Manhunter, de 1986 e dirigido pelo Brian Koss. Mas o Hannibal fez realmente sucesso quando estreou o filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991, onde o Anthony Hopkins deu vida a esse personagem que ficou conhecido mundialmente. Sendo assim, mais três filmes, uma série, mais três livros foram produzidos. E bom, começando com O Silêncio dos Inocentes, o que faz o filme muito bom são várias questões. Mas a principal é a interpretação magistral do Hopkins. O filme foi dirigido pelo Jonathan Deming, e a trama conta a história do agente do FBI, Clarice Starling, que é feita pela Shuri Foster, que é ordenada a encontrar um assassino que arranca a pele de suas vítimas. Então ela procura o psicopata Hannibal Lecter, que está encarcerado sob acusação de canibalismo. E bom, para o filme, o Anthony Hopkins se preparou muito para esse papel. Ele visitou várias prisões, estudou sobre assassinos em série, e até foi em julgamentos de serial killers. E, curiosamente, a sua duração em tela é de apenas 17 minutos em todo o primeiro filme. E o que faz esse personagem ficar tanto na mente das pessoas é muito por conta do ator ter desenvolvido algumas características para o seu personagem. Como, por exemplo, ele pisca poucas vezes durante as suas cenas com o propósito de mostrar o quanto ele é atento às expressões e movimentos ao seu redor. E qual o resultado de tudo isso? O filme foi amplamente aclamado pela crítica e público, desde a sua estreia. Os atores principais, a Jodie Foster, o Anthony Hopkins e o Ted Levine, todos foram igualmente super aclamados com as suas interpretações. Sendo que até o Hopkins recebeu um título de maior vilão da história. Enquanto a personagem Clarice, feita pela Jodie Foster, ela ocupa o sexto lugar da lista de maiores heróis feita pela American Film Institute. Além disso, Silêncio dos Inocentes é super premiado. Por exemplo, no Oscar, ele foi indicado a sete categorias e levou cinco dos principais prêmios da noite, que é melhor atriz, melhor ator, melhor direção, melhor filme e melhor roteiro adaptado. E o longa é até hoje o único filme de suspense que conseguiu ganhar melhor filme. Já em 2001, uma sequência foi feita que se chama Hannibal. E a trama foca depois de sete anos que o Hannibal Lecter escapou da prisão. O psiquiatra agora está solta pela Europa de boas. O Manson Vedder se lembra bem do seu contato com o Dr. Lecter, pois foi sua sexta vítima. Embora horrivelmente desfigurado, sobreviveu e agora busca vingança. E o Vedder percebe que para encontrar o Lecter, ele precisa despertar os interesses dele com uma isca, que é a agente do FBI, Clarice Starling. E o segundo filme sofreu várias mudanças, principalmente na sua produção. Começando pelo diretor, o Jonathan Damien, que não está no segundo filme. Ele foi substituído pelo Rinder Scott. Na verdade, foi uma escolha do Jonathan Damien sair da produção do filme, porque ele achou que o segundo estava muito mais violento que o primeiro. Já a Joyce Foster também não participou do filme, em que ela estava para dirigir um filme dela. Mas existem alguns rumores que ela, na real, não gosta muito do destino da personagem nesse segundo filme. Então a nova Clarice foi a de Leanne Moore. Mas claro, o filme conta com um personagem muito importante, que é o Hannibal, ainda feito pelo Anthony Hopkins. O filme teve um orçamento de 80 milhões de dólares, e só nas duas primeiras semanas no cinema, obteve mais de 100 milhões apenas nos Estados Unidos. E no Silêncio dos Inocentes, a gente vê muito essa química entre o Anthony Hopkins e a Judy Foster, né? Mas mesmo nessa mudança no elenco, eu acredito que não teve essa perda de química e relação entre os personagens, principalmente da Clarice e do Hannibal. A Jeremy Moore e também o Anthony Hopkins conseguiram trabalhar muito bem isso em cena. A gente vê o conflito acontecendo, a gente vê a relação entre os dois muito impactante, e essa conexão permanece muito forte. Mas o que chama muita atenção nesse filme, com certeza, é a parte de maquiagem feita pelo maquiador Greg Cannon, no Gary Oldman, que faz o personagem de Maison Vager. A ideia é que o ator ficasse irreconhecível, e realmente isso aconteceu. Até hoje assusta olhar para esse personagem, ele tem o rosto todo desfigurado, com várias cicatrizes, porque ele é uma vítima do Hannibal, né? Que sobreviveu e que busca a vingança. Então esse personagem, que é um vilão também, né? Tem uma maquiagem muito marcante, mas também a interpretação do Gary Oldman muito potente. E só para ter uma ideia, o Gary Oldman ficava mais de seis horas na maquiagem para ficar como personagem. E uma das outras questões um pouco mais polêmicas em relação a esse filme é que ele tem um final diferente do livro, o que acabou tendo críticas bem mistas em relação ao longa. O próximo filme que temos, Hannibal, é Dragão Vermelho. Dessa vez foi dirigido pelo Brad Ratner. E os produtores não esperaram muito para fazer esse filme, porque existe uns dez anos aí, desde o Silêncio Inocente para Hannibal. Então esse foi feito em 2002. O Louca conta a história que antecede o Silêncio dos Inocentes, mas que remete bastante ao mesmo estilo de narrativa. Porque na trama temos o Will Graham, que é feito pelo Edward Norton, que é um agente do FBI que quase foi morto pelo Hannibal Lecter, quando ele tentava capturá-lo. O Lecter já está preso, e o Will é obrigado a usar o psicopata como consultor para obter maiores informações sobre o Fada do Dente. E bom, esse filme traz novamente uma língua muito grandioso. Temos aí o Philip Seymour Hoffman, a Emily Watson, o Edward Norton, o Ray Finis, e claro, o Anthony Hopkins. O Dragão Vermelho teve uma recepção boa, principalmente pela crítica especializada. Eu gosto muito desse filme, eu achei que eles conseguiram terminar muito bem. E ele arrecadou 209,2 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos. Depois disso, teve umas outras produções relacionadas ao personagem. Em 2007, fizeram o filme Hannibal A Origem do Mal. Nesse filme, a gente consegue ter uma percepção maior sobre o personagem, sobre a sua juventude, e como ele se transformou num canibal, num serial killer. E nesse filme, quem faz o Hannibal é o Gaspar Olliel. Eu acho que o ator saiu muito bem, ele entregou realmente a essência do personagem, mas é o filme que menos fez sucesso. Além disso, em 2013, começaram a produzir a série de TV Hannibal. O drama explora muito mais esse universo do Hannibal, ele explora as suas relações e o personagem, né? Ele usa como plano de fundo a premissa do Dragão Vermelho, né? Mas potencializando o jogo de gato e rato entre o Hannibal e o Will. Dessa vez, quem faz o Hannibal é o ator maravilhoso, Mads Mikkelsen. E, com certeza, é uma das minhas séries favoritas. Se você ainda não conferiu, eu super deixo como dica. É uma produção muito bem feita. E essa série consegue reafirmar esses jogos mentais que o Hannibal faz com as suas vítimas. E, bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu quis trazer aqui um personagem muito importante para o cinema, principalmente para o cinema de suspense, terror, e que explora, né, esse lado de um personagem. O Hannibal Lecter é, até hoje, um personagem muito importante, principalmente para representar um vilão. E muito desses créditos, com certeza, é para o Anthony Hopkins, que é um grande ator. E, bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por assistir o vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos. Vem conhecer as minhas redes sociais, Facebook e Instagram do Fita Alternativa, que sempre tem conteúdo sobre cinema. Ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos. Se inscreva no canal. E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau.